Olá, viva! O meu nome é Luís Serrano e é um privilégio enorme estar a fazer esta apresentação para ti. Se estás a ver este vídeo é porque eu próprio ou alguém te enviou este vídeo de apresentação. Antes de mais falar um pouco quem eu sou, conforme eu te disse, o meu nome é Luís Serrano, 47 anos, vivo em Almada e desde os meus 20 anos que trabalho como empreendedor, primeiro na área das telecomunicações, depois como empresário do mercado do franchising na área do pet food e depois de 2006 para a frente de uma indústria que vou falar já de seguida, que é a indústria do network marketing. Como é que aparece esta indústria na minha vida? Quando eu tinha a minha própria empresa e muitas vezes quando abrimos as nossas empresas achamos que tudo vai correr bem, a verdade é que de repente tudo começou a correr mal e eu vejo-me com mais de 100 mil euros em dívidas. E a verdade é que fui à procura de uma solução, eu não sabia que solução é que queria, possivelmente tu também estás aqui e não sabes, e um amigo meu, que lhe vou ficar grato para o resto da minha vida, chamado David Oliveira, chegou ao pé de mim e disse-me, Luís, existe uma nova, maneira de poderes ser empreendedor, trabalhares através de casa, ter o teu próprio negócio, sem ter aqueles custos enormes que eu tinha na empresa na altura. E a verdade é que aquilo fez sentido para mim, eu posso-te dizer que sei exatamente o que é abrir o frigorífico e sentir o cheiro fresco. 100 mil euros em dívidas, a minha mulher grávida, iam à procura de uma solução. A verdade é que essa solução aparece pela mão desse meu amigo e possivelmente esta solução está a aparecer pela minha mão ou pela mão de alguém que te enviou este vídeo. A empresa que nós vamos falar é a empresa PM International, é uma empresa premium, mas antes de falar da empresa vou-te falar do setor, e estamos a falar do setor das vendas diretas do Network Marketing, mais de 179 bilhões em vendas. Se nós compararmos, por exemplo, que a indústria do gaming são 150 bilhões, cinema 136 bilhões, a indústria livreira mais de 128 bilhões, ou a indústria da música mais de 20 bilhões, é uma indústria gigantesca, que se divide em 4 áreas. Agora vou-te falar de números, não só da indústria do Network Marketing, mas de todos os setores de mercado a nível mundial. A indústria da saúde e bem-estar mais de 31 bilhões, controle de peso mais de 110 bilhões, cuidados de pele 280 bilhões, e o anti-envelhecimento mais de 320 bilhões. Ninguém quer ficar velho, ou então ao ficar velho com a maior qualidade de vida possível. Vamos falar de dois setores muito importantes, representam 62% da indústria das vendas diretas, cuidados de cosmética e cuidados pessoais, bem como a indústria do bem-estar. No canto superior direito, naquele slide mais pequeno, vais reparar que em 2020 venderam-se mais de 16.2 bilhões em faturação. Foi um ano recorde a nível de vitaminas e suplementos. O ano 2021 vai bater outro recorde, e o ano 2022, 2023 e por aí fora, vão ser anos de grande crescimento dentro deste setor. Para teres uma noção das comissões que se pagam no universo de mais de 63 mil empresas, a pessoas como eu, como tu, e como todas as pessoas que tu conheces, por segundo, mais de 1.400 dólares em comissões, por minuto, 84 mil dólares, por hora, mais de 5 milhões de dólares, por dia, 122 milhões, por semana, 857 milhões, por mês, mais de 3.7 bilhões, e por ano, mais de 44 bilhões de comissões que são pagas a pessoas como tu e como eu, que promovem produtos e serviços. Na nossa empresa, chamada PM, empresa-prémio, de origem alemã, promovemos produtos de alta qualidade. E a verdade é que a missão do Sr. Rolf Zorc, um ex-mecânico, há 29 anos atrás, abriu a PM International, tinha uma visão que ainda hoje se mantém, levar produtos da área da saúde, fitness e beleza, aos quatro cantos do mundo. De tal maneira que, neste momento, a PM International entrega produto em mais de 200 países, tendo mais de 45 escritórios abertos. Neste momento, já temos Armazém Braga, e vamos ter, muito brevemente, também, escritórios em Portugal. Possivelmente, quando estiveres a ver esta gravação, até já existe escritório que vai ser na zona norte de Portugal. Ou seja, tu podes ser pioneiro, pioneira de esta marca a nível nacional. Sede internacional no Luxemburgo, dois edifícios exatamente iguais a estes que estás a ver na imagem. Aqui, mais na parte de baixo, a sua sede internacional na Alemanha, onde está toda a parte de fabrico, logística, parte comercial, armazém e escritórios nos Estados Unidos, na Flórida, e em Singapura, para dar apoio a todo o mercado asiático. Para terminar os números, muito importantes, a empresa faturou, no ano 2019, antes da pandemia, 1,1 bilhões. No ano 2020, em plena pandemia, 1,7 bilhões. E em 2021, já faturou mais de 2 bilhões. Ou seja, a faturação de 2021 foi superior, e vai ser superior a 2 bilhões. Em 2022, o objetivo vão ser 3 bilhões em faturação, e tu podes ter uma pequena parça, para a percentagem, dessa faturação. Somos a empresa número 1 da Europa, e a décima maior a nível mundial, estando à nossa frente, exclusivamente, empresas americanas e asiáticas. Também, pela Dunbar Street, colocou esta empresa como Triple H Plus, ou seja, a nível de segurança financeira. PM e Care, em conjunto com a World Vision, uma organização sem fins lucrativos, já patrocina mais de 3 mil crianças. O que é isto patrocinar? Cada produto que é vendido pela PM International representa uma hora de vida. Neste momento, já são mais de 4 mil crianças. Porquê? Porque a última doação da empresa foi 1.5 milhões de dólares para ajudar em mais mil crianças. Aqui está a parte científica da empresa. Pessoas com muita experiência na parte de desenvolvimento e científica de todos os produtos da PM International. Muitas destas pessoas que estão aqui à frente trabalham exclusivamente com a PM International, mas também no Instituto de Ciência e Tecnologia de Luxemburgo, bem como da Universidade da Áustria. Dois organismos muito conhecidos, a nível mundial em tudo o que seja a parte do anti-envelhecimento, saúde e bem-estar. É uma empresa com mais de 80 patentes. A patente mais conhecida é a NTC. O que quer dizer que sempre que tu consumires um produto da PM International, vais estar a garantir que os nutrientes são entregues onde e como são necessários a nível celular, normalmente a parte do intestino. Então tu tens realmente a biodisponibilidade dos produtos garantidos quando tomas os produtos da PM International com uma patente única. Mais de mil atletas patrocinados pela empresa, não financeiramente, mas para a toma de produtos. Federações, comitês olímpicos, todos os produtos estão na lista de colónia, o que quer dizer que todos os atletas podem consumir produtos da PM International que não acusa do doping. Possivelmente se estás a ver esta apresentação, já te enviaram também dois catálogos. Ou, no final, não te preocupes que eu, ou quem te enviou este vídeo, vai te enviar dois catálogos para te explicar, promenorizadamente, mais de 80 produtos naturais e veganos que a PM International disponibiliza. Eu vou-te falar de três produtos, que são os produtos que representam 75% da faturação da empresa. Power Cocktail tomado pela manhã, um pó que se mistura com água e tem um sabor maravilhoso a laranja. Restaurate pela noite, que tem um sabor a limão e é a última coisa que tu colocas no teu organismo, também em pó. E o Activize, para te dar aquela energia suplementar durante o dia. Os três produtos tomados em sinergia, a que chamamos Optimal 7, vai-te ajudar a queimar gordura, ajuda a combater o cansaço e a fadiga, acelera o metabolismo, vai ajudar na função intestinal, fortalece o teu sistema imunitário, função antioxidante tão importante, vai regenerar o teu organismo e ajuda a ter um sono mais reparador. É tudo aquilo que todos nós queremos. Dormir melhor, ter mais energia, mais foco, mais concentração, aumentar o metabolismo, teres a tua imunidade completamente a 200%. E isto vais ter com o Optimal 7. Vamos falar da parte financeira. Possivelmente tu queres entender como é que é promover os produtos da PM International e a empresa tu podes ganhar dinheiro. Primeira coisa, tens que ser consumidor dos produtos. Tens que sentir o que é que o Optimal 7 faz no teu organismo. O que é que tu sentes de diferente. Depois podes ser parceiro. Vais ter 20% de desconto, vais ter acesso a uma loja online, só tua, personalizada, nunca vais ter que pagar um centimo por ela. A verdade é que vais poder promover os teus produtos de uma maneira automática em mais de 200 países e vais ter 20% de desconto. Não vais ter que preocupar com a faturação, com a entrega, tudo isso vai ser feito pela empresa. Ou então tu dizes assim, não, eu quero ser manager da empresa, eu quero ter 30% de desconto, quero ter a minha loja online, mas quero ter um plano comissional que me vai pagar comissões para o resto da minha vida. Vai-me pagar royalties sobre todo o volume de produtos que vai ser criado numa rede de distribuição que tu vais criar recomendando os produtos da PM. Vais ter comissões de primeiro nível, de segundo nível, vais ter comissões que estão dependentes exclusivamente do teu trabalho, mas também vais ter comissões que têm a ver com o trabalho de outras pessoas. No fundo é como escreveres um livro ou editares uma música. Vais receber royalties para o resto da tua vida. Uma comissão muito importante também é esta comissão. Vais poder receber 9.250 euros a juntar a todo o plano financeiro. O que é que tens que fazer o mesmo que eu um bocadinho mais rápido? Vais ter que atingir objetivos durante tempo e volume de produtos que são gerados na tua organização e vais receber prémios que vão, entre eles, ser acumulativos que vão chegar aos 9.250 euros. É um bónus fenomenal. Aqui tens uma ideia dos rendimentos da empresa. Não para nos 8 mil. Para, posso te dizer, que para no meio milhão de euros ao mês. Que é quando ganha o número 1 da PM International que é um alemão. Vamos falar de valores bem mais baixos. Por exemplo, quando chegas a International Marketing Manager mil euros mensais. Mil euros mensais de certeza que vão fazer a diferença na tua vida. Quando chegas a International Marketing Manager és convidado ou convidada para ir à Alemanha com tudo pago para conheceres o coração da empresa. Tens formação com os médicos, com a parte científica, com a parte comercial. Vais conhecer a empresa. Vais ter acesso a um programa de carros. Tu vais poder comprar o teu BMW e a empresa vai-te pagar mensalmente entre os 111 euros e os 2 mil euros dependente do volume de faturação que tu tens no teu negócio. Também vais ter acesso a um plano de reforma com a companhia Allianz. Imagina que tu descontas 20 euros as tuas comissões todos os meses. No final do ano não vais ter 240 euros mas sim 480 porque a empresa vai duplicar o valor que tu lá colocas. Eu acredito que tu gostas de viajar. Eu adoro viajar. Eu e a minha mulher a Thaisa Martins amamos viajar. A verdade é que tu com esta indústria com a PM Internet não podes ganhar duas viagens por ano a países fenomenais, a sítios fantásticos como estas fotografias que estás aqui a ver. Existem duas viagens por ano e tu a promover os produtos da PM International e oportunidade de negócio da PM International podes usufruir dessas férias 7 dias com tudo pago hotel, alimentação e avião a única coisa que tens que fazer que é muito importante promover os produtos bem como parte financeira da PM International e a partir daqui podes estar de férias duas vezes por ano tudo pago pela PM International. Ora bem, chegou o momento de te explicar como é que tu podes iniciar esta atividade. É sempre aquela parte mais difícil. se tens mais de 50 anos este kit pode ser uma opção para ti ou seja, vais ter 6 power cocktail 6 restaurante manhã e à noite e um produto que é o Generation 50 para pessoas com mais de 50 anos riquíssimo em Q10 luteína e ômega 3 para a parte cerebral é um produto fenomenal. Tens acesso também a um Activize de oferta e um produto linha cosmética que vai tirar as rugas em 3 minutos. Em Portugal tem um valor de 995 euros se estivés noutros países terás que ver qual o país. A diferença de valores tem a ver com a carga fiscal. Depois em baixo tens o envio automático vais ser cliente então a empresa vai-te mandar de uma maneira automática o produto que tu escolheste para receber todos os meses de uma maneira automática. Podes alterar podes retirar produtos por produtos até podes cancelar se assim o entenderes. A verdade é que aqui vais ter a garantia que nunca te vai falhar produto para continuar a desenvolver o teu negócio. Aqui tens o kit manager é aquele que eu recomendo. Claramente se tens mais de 50 anos pode ser o anterior ou este. O que é que isto quer dizer? Vais ter 6 power cocktail e 6 restaurant. Ou seja 1 kit optimal set para tu consumires 5 para venderes aos teus clientes. Precisas de produto para desenvolver o teu negócio. Vais ter acesso também a um Activize e o tal produto linha cosmética. Tem um valor de 565 euros chave na mão. Tens um negócio chave na mão. Depois tens se tens entre os 18 e os 25 anos tens um kit para ti que tem o Activize. Dois Activize com oferta de 1 tem um valor de 93,5 euros. Claro que tens menos desconto tens menos produto mas também tens menos dinheiro para iniciar o negócio possivelmente estás na faculdade estás a dar os primeiros passos profissionais. Seja com o kit tu iniciares a atividade da PM International vais ter uma loja online personalizada para vender produto em mais de 200 países só tua que tu vais poder promover posicionamento na rede vais ter um parceiro independente da PM International um escritório virtual um escritório virtual aplicações para telemóvel um desconto mínimo de 20% ferramentas de marketing uma demo bag que é uma mala para tu poderes promover o teu negócio grupos de apoio de WhatsApp Telegram e Facebook para teres acompanhamento 24 horas por dia e uma academia de formação sobre Network Marketing e Marketing Digital avaliada em mais de 10 mil euros ouviste bem avaliada em mais de 10 mil euros tu aqui vais ter toda a formação que tu necessitas às horas que necessitas sobre Marketing Digital e Network Marketing para poderes desenvolver o teu negócio de uma maneira mais automatizada além da nossa ajuda como equipa tu também poderes formar-te e as pessoas que tu também tiveres a trabalhar contigo poderem-se formar na mesma altura que tu próprio foi um gosto enorme estar a fazer esta apresentação para ti espero que te tenhas identificado com a minha história espero que te tenhas identificado com a PM International o importante é que tu te identifiques com a PM International o que eu te recomendo já de seguida é que entres em contacto com a pessoa que te enviou este vídeo se fui eu entra em contacto comigo se foi outra pessoa entra em contacto exclusivamente com a pessoa que te enviou este link foi um gosto enorme estar a fazer esta apresentação para ti espero poder ver-te numa conferência online ou num evento ao vivo onde eu te posso cumprimentar onde tu vais dizer Luís eu ouvi a tua história eu ouvi a tua apresentação e permitires-me a mim conhecer-te a ti conhecer-te também a tua história de vida vai ser um gosto enorme viajar por este mundo todo com as férias da PM International e vai ser um gosto enorme ver-te a crescer dentro da PM a tua parte financeira a tua parte de saúde e todos juntos poderemos mudar a vida de milhões de pessoas em redor do mundo foi um gosto enorme desejo-te muito sucesso e um beijo no teu coração obrigado obrigado